Olá pessoal, o nosso canal surgiu principalmente por causa desse livro Mil e Uma Cervejas para Beber Antes de Morrer Então pessoal, o livro tem mil e uma cervejas, não são necessariamente as melhores Eles dividem em cinco capítulos Nós vamos tomar hoje uma cerveja de cada capítulo E as cinco cervejas que nós vamos beber hoje São cervejas correspondentes aos capítulos do livro Que é âmbar, loura, branca, escura e as cervejas especiais Exato E nós vamos tomar todas agora, certo Edu? Errado, só depois da vinheta Ah, toda hora é só uma gaza Saco Os Caçadores de Cervejas Eu sou Edu Velego E eu sou o Alen Alto Astral E nós somos Os Caçadores de Cervejas E estamos começando hoje falando do livro das mil e uma E vamos começar com uma cervejinha italiana É uma Lager No capítulo eles chamam de Branca E Knuzza não se trata É uma cerveja da Sardenha Costumava se chamar originalmente como Genas Genas significa em sardo, porta É, inclusive porta Eles faziam uma grande analogia Ao fato de você estar bebendo Pela porta de entrada Das pessoas para aquela bela ilha Sardenha E existe uma tradição lá em Sardenha E também no restante da Itália Que eles gostam de tomar cerveja Como aqui no Brasil Dividindo com os amigos E nós vamos fazer Uma pequena harmonização Com uma cinti salapa caprese Mussarela, tomate seco e rúcula Salute Salute Cervejinha boa Gostou disso? Uma cerveja levinha Ela harmoniza bem realmente com uma salada Uhum É isso, que é temperadinha Prosseguindo Vamos agora para uma Gutmann Hefeweizen Outra cerveja do livro Nesse caso Do capítulo das brancas Um pouquinho dela É uma cerveja que provavelmente Esteja no livro Além da qualidade Que a gente vai testar em breve Ela é uma cerveja Muito tradicional Já tem seis gerações Da mesma família Fabricando essa cerveja Que legal E hoje é uma cervejaria Que também é uma fazenda E antigamente Na época de 1707 Era um castelo medieval Na região Ai que delícia Então por essa razão Provavelmente Além da história Ela tem um sabor Que a gente vai experimentar Vamos lá Banana com cravo Ela é intensa mesmo E olha a cor Linda mesmo Nossa, essa cor turva De cerveja A mais Essa cor do creme Dourado É muito boa Olha a bela escolha Porque a cerveja É muito boa Edu, como qualquer cerveja Vai-se A gente vai comer agora Um atum Que combina bem Inclusive Para vocês Que estão acompanhando Nossos vídeos Vocês precisam ver Esse card Que mostra Uma harmonização De uma comida Que eu trouxe Uma especialidade minha De atum Que vocês não podem perder Que cara é esse, Edu? Vejam E entendam Olhem E entendam Por que ele fez essa cara Da minha especialidade De atum E agora vamos fazer Essa harmonização Que com certeza Vai ficar Divina Inclusive É salada de atum Conservada Bem temperadinha Essa saladinha De atum Com essa cerveja Tem Uma harmonização Muito boa Tem, tem E seguindo Os capítulos do livro Agora nós vamos tomar Uma Alaskan Amber Da sessão Amber Do livro E cerveja do Alasca Temos Temos E se você quiser saber Como que a gente consegue Essas cervejas Veja na descrição Aqui desse vídeo E você vai ter Todos os detalhes De como a gente conseguiu Cada uma dessas cervejas Nossa Esse exala Malte Cerveja boa Estilo bem Andolês E é uma cerveja interessante Ela foi uma das primeiras Cervejarias A desenvolver Umas Tecnologias De filtragem E de Remoção de CO2 Controle de CO2 Nos Estados Unidos Ela estava Numa ilhota Lá No meio do Alasca É Inclusive eu soube Que para chegar Nessa ilhota Só de barco E você passa Por uma geleira Enorme Um iceberg Deve ser uma coisa linda Deve ser espetacular E é por isso Que além Da qualidade Essas curiosidades Fazem com que Uma cerveja Dessa esteja no livro E combina com o que? É Cerveja Um pouco mais escura 25,5 Por aí É muito forte Mas combina com carne Vai combinar Com embutido Com queijo duro Vai ser Muito bom experimentar Por exemplo Com rosby Do Alasca Do Alasca Vamos ver com salame Hamburguês O salame é ótimo Quando um homem Se cansa de Londres Ele se cansa Da vida Porque Londres Tem tudo Que a vida Pode lhe trazer Samuel Johnson Século XVIII Caramba E o que Londres Trouxe para nós Hoje? A Fuller London Potter Que está Na parte Das escuras Do livro E nós vamos Abri-la agora E harmonizar Com o que? Acabamos de harmonizar Com o Alasca Nem Embutidos Carne Queijos duros Então vamos Vamos lá Edu Sabemos que a Fuller É uma das cervejarias Mais tradicionais Da Inglaterra Que praticamente Qualquer cerveja deles Vai estar no livro Pela qualidade É eles tem cinco No livro É E esse Aroma tostadinho Nossa Muito bom Não Isso aí Está levando O jeito de ser Para a sobremesa A gente podia Fazer esse teste Comemos com o que Nós temos aqui Esses embutidos E depois a gente Experimenta com alguma Sobremesa Perfeitamente Vai matar um pouco A comida É Melhor que a sobremesa Muito Muito café A comida não Ornou Mas Com o tal Do Bis Black Com toda Certeza Vai funcionar Muito bem Esse Bis Black É o nosso trunfo Para cervejas Potter Cerveja Stout Coringa Completa Se vocês tiverem Uma cerveja escura Potter Ou cerveja Stout Compra Bis Black E faz a experiência É muito gostoso Um intensifica o outro É bem Bacana Inacreditável Cerveja Potter London Potter Realmente Impecável Por isso que está no livro Não é só a tradição Cantillon Rosé de Gambrinu Apesar do meu sotaque ruim Essa é uma cerveja Excelente Está constando no livro Como uma das cervejas Especiais Que é o nosso último Capítulo Aqui E Gambrinu Ele é considerado O patrono Não oficial Da cerveja E por isso Está Constando E Edu Essa é Cantillon Rosé de Gambrinu O tal do patrono Não oficial Da cerveja Belga Pessoal Isso é uma cerveja Que inclusive Não é nada barata Cantillon É uma cervejaria Muito tradicional De Bruxelas E eles fabricam As Lamb Que são as cervejas De fermentação espontânea Reparem que hoje Nós tivemos A equinusa Que é Baixa fermentação As outras Eram de alta fermentação E esta Vamos terminar hoje A nossa sobremesa Com uma cerveja De fermentação espontânea Com uma tremenda Infusão De framboesa Ela tem aproximadamente 20% do líquido É colocado Em framboesa Na hora da maturação E mesmo assim Ela não fica doce E é aquela cerveja Azeda Para quem não conhece E vocês Estão acompanhando Nossos vídeos Não é a primeira vez Que nós estamos falando De três tipos De cervejas Que são As Lager A Ale E a Lambic E aproveitem Vê o nosso card Que nós explicamos Por que E como são Esses três tipos De cerveja De uma forma Bem divertida Edu Essa é daquelas Que só o cheiro Arrepia a espinha Acidifica Até a alma Para ver se Com o docinho Que é bom É uma cerveja Bastante Ácida E azeda Apesar desse Toque Frutado De fome E vamos Vamos agora Com a harmonização Para ver se Ela dá Uma melhorada É Até você falou Que o próprio Dono Da cervejaria Disse Que tem que tomar Jovem E essa tem Cinco anos Essa já tem Cinco anos E Validade Até 2037 Então Ainda é jovem E o que temos aqui Fora uma tortinha Mais as frutas E a gente está aqui Para harmonizar E ter experiências Novas Experimentar De tudo É uma explosão De um monte De coisa Que tem aqui A mora Azeda Desenjeito Isso aqui Deve ficar Até gostoso Perto dele É É É uma experiência Diferente Tomar essas Nandas É É bem estranha Tem um monte De sabor E você não consegue Identificar nada É É a primeira vez Que a gente Toma isso daqui Queria agradecer A vocês Por mais Esse vídeo Que vocês estão Assistindo Compartilhem Esse vídeo Compartilhem Os nossos Outros vídeos Dá uma olhada Na nossa playlist Todas as harmonizações Que nós fizemos Quando a gente fala Das outras cervejas Que os três tipos Tem cervejas peruanas Cervejas alemãs De octógrafo Temos vários vídeos Que nós já fizemos E esse Somente Cervejas do livro Exatamente Uma de cada capítulo E eu vou roubar A fala do meu amigo Inscrevam-se Compartilhem Aperte o sininho E façam o favor Comentem Fala o que vocês gostaram Do vídeo O que vocês não gostaram Pra gente poder Continuar fazendo os vídeos De preferência Do gosto de vocês Pintinho Tchau 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 Tchau